Vou te matar hein, passa, isso, dá uma olhada rápido porra Playboy, conta até 40, se eu desconfiar que tu abriu e fecha os olhos, se eu desconfiar que tu abriu os olhos Eu vou te dar um tiro hein, se liga hein Pode deixar, não vai tirar não tá, não conta até 40 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3 É o combate o tolo How do yousle, otaro, trouxa Um dólar furado Que em inglês chama-se Blood for a silver dollar E em italiano chama-se Um dolar o bucato E é um filme de Wester Spaghetti Lançado em 1965 Dirigido por Giorgio Ferroni E escrito por Giorgio Stegani E Giorgio Farroni E foi estrelado por Giuliano Gemma E Ida Gali Um dólar furado Foi lançado pela primeira vez Em 1965 E após o lançamento Nos Estados Unidos Quase todos os membros Do elenco e a equipe de produção Tiveram seus nomes Alterados para o público americano Você sabe que faz parte da era de ouro do VHS no Brasil Se alguma vez o seu pai chegou em casa Com a velha fitinha de bang bang O dólar furado Aquela mesma que ele já havia assistido E reassistido inúmeras vezes Em outras oportunidades E o tema inconfundível De Gioni Ferrio Ecoou pela sala Em glorioso som mono Cheio de chiado Mas mesmo assim Assobiado A plenos pulmões Pelo seu velho Considerado um clássico Do western spaghetti O dólar furado Na verdade Tem bem pouco em comum Com outras obras Bem mais famosas Do ciclo Além é claro Do óbvio fato De também ter sido produzido Na Itália O filme foi dirigido Por Giorgio Ferroni Recém saído Dos peplums Aquelas aventuras épicas Baratas Produzidas na terra da bola Em 1965 No ano anterior Em 1964 Sérgio Leone Lançara Por um punhado De dólares Considerado Por muitos Pesquisadores A epitome A obra inaugural A pedra fundamental Do western spaghetti E largamente Imitado A partir de então O dólar furado Entretanto Não teve tempo De pegar carona No ciclo E seus realizadores Ainda imitavam A fórmula Bem sucedida E bem mais comportada Daqueles westerns Norte-americanos Certinhos do período Como Os brutos Também amam Lançado em 1953 E sete homens E sete homens E um destino Lançado em 1960 Assim Não há anti-heróis Cafajestes Vestidos de negro E com barba Por fazer Nem tiros pelas costas Nem violência Nua e crua Nem sujeira E roupas Em farrapos Muito menos A ironia Que marcou Os verdadeiros O herói comportado Limpinho E bem barbeado É encarnado Por Giuliano Gemma Considerado O primeiro Grande astro Do faroeste Italiano Aqui Em seu primeiro papel Em filmes Do gênero Também saído Das produções Pepruns Com Hércules E macísteis Genéricos Como o filme Tenta se passar Por produção Norte-americana Estratégia De marketing Muito comum Na época Todo mundo Esconde seus nomes De batismo Com pseudônimos Em inglês Giuliano Gemma Optou pelo nome Montgomery Wood Nome pomposo Que só usaria Em mais Dois filmes Antes de assumir O seu nome Verdadeiro Giuliano Gemma Embora Não siga De perto Os canones Dos Western Spaghetti O diretor Giorgio Feroni Rebatizado Como Calvin Jackson Padget Nos créditos Iniciais Do filme Copia Pelo menos As vinhetas Animadas Nos créditos Iniciais Que se tornariam Uma referência Do subgênero Depois do filme Por um punhado De dólares Muito diferente Dos filmes Do Sérgio Leone Sérgio Corbutzi E companhia O dólar furado Tem um clima De ingenuidade Que as vezes Chega a irritar Principalmente Porque o mocinho Interpretado Por Giuliano Gemma É bonzinho demais Até mesmo Sua vingança Lhe é roubada Na cena final Quando a população Da cidade Impede Que Gary Mate Um desafeto Desarmado E os próprios Cidadãos Fazem justiça Com suas pistolas Embora o filme De Giorgio Ferroni Seja muito bem Dirigido Contornando Com habilidade As limitações Do orçamento E produção A narrativa É essensivamente Lenta Dando ao herói Pouquíssimas Oportunidades De sacar Seu revólver Para passar Chumbo Nos bandidos Pelo contrário O Gary Prefere Usar A astúcia Jogando Os criminosos Uns contra os outros E deixando Que os próprios Se matem Mesmo assim Há algumas coisas Bem interessantes Neste Pré-Western Espaguete Como a ideia Dos canos Cerrados Das armas Uma curiosa Alusão A castração E a perda De masculinidade Embora Faltem Bons tiroteios No filme O duelo final Entre o Harry E o McCurry Envolvendo Um destes Revólveres Sem o cano É antológico Talvez a coisa Mais memorável De O Dólar Furado Depois da música Tema O Dólar Furado Foi um sucesso Estrondoso Na Itália E alavancou A carreira Do Giuliano Gemma Que a partir De então Se tornaria Figurinha Carimbada Dos faroestes Feitos Do país 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 Tchau, tchau. Tchau.